No Vale do Mucuri, policiais penais do presídio de Nanu que controlaram o princípio de motim Detentos de seis selas atearam fogo em alguns colchões, danificaram a estrutura das camas Entre outros, prejuízos à unidade e você vai contar sobre isso, né, Fantônio? É, Nicolás, a gente não deixa de estar de volta, né? Porque nós estávamos no programa de ontem e agora estamos de volta no programa de hoje Mas nós temos as imagens aí do momento em que as equipes da Polícia Penal chegavam de reforço Para ajudar na contenção do início de motim ou subversão da ordem Essa aí é a equipe do GIT, Grupo de Intervenções, GIR, aliás, na verdade, né? Grupo de Intervenções Rápidas de Teoflotone As equipes foram acionadas em reforço aos policiais penais de Inanuc Porque na madrugada de ontem houve o início de uma subversão da ordem ao motim Mas conhecido também como rebelião E aí o que aconteceu? Os internos, privados de liberdade, começaram a fazer baderna Coimaram colchões, jogaram, atiraram objetos contra os policiais penais E a partir daí quem estava de serviço chamou reforço de quem estava de folga Não foi o suficiente, chamaram equipes de cidades circunvizinhas para fazer a contenção Depois de quase 12 horas, a assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça de Minas Gerais Emitiu uma nota dizendo que houve esse motim em seis celas Que foram danificadas as estruturas E a motivação seria uma retaliação em relação a um recente Um aparelho celular que foi encontrado durante buscas em uma das celas Também foi suprida a possibilidade dos internos poderem assistir televisão Então por tudo isso eles se revoltaram e tomaram esse tipo de atitude A polícia penal o que fez? Depois de controlar a situação interna Aí os familiares vão lá para a porta da unidade E aí acham que os presos estão sofrendo algum tipo de castigo Algum tipo de punição física Mas não houve nada disso Alguns internos tiveram que ser levados para o hospital Para fazer uma verificação se estavam tudo bem, tudo tranquilo E agora vai ser montada uma apuração Será apurado o que aconteceu Quem são os responsáveis Quem vai ser punido administrativamente por isso Mas o importante é que a ordem A paz, a lei e a ordem Voltou a reinar na unidade prisional de Nanu Que o presídio de Nanu Que ficou bastante danificado Tem com a média? É um abraço para a turma lá de Nanu Que juízo aí a turma que está em cumprimento de pena Porque isso só prejudica a vida de quem está penado Aí se incorre em uma série de punições Do ponto de vista de quebra de decoro De disciplina interna E daí tem a regressão de regime Que é natural O juiz da vara de execução penal Ele vai sentar a caneta Agradecer aí a turma da TV Três Fronteiras Pela sessão das imagens para a gente aqui E o Fantoni Que a gente viu ali a movimentação da turma Com a gratidão A parceria forte da turma da TV Três Fronteiras Fantoni Pesso Daqui a pouquinho Sim, você estará de volta No Balanço Geral Tchau